O Maritmo quer encerrar a participação na Liga Europa com uma vitória. Seria a primeira nesta fase de grupos onde alcançou apenas três empates. O adversário chama-se Borrugues, que tem mais um ponto que os madeirenses. Se vencer, o Maritmo termina a competição em terceiro lugar com seis pontos. A importância deste de uma imagem do clube, a importância financeira, são fatores, como é evidente, importantes. A visibilidade de ser o último jogo, embora estejam decididos os dois que vão passar à fase seguinte, mas a visibilidade também para os atletas, que é sempre uma mensagem importante que passamos para o exterior. O Maritmo termina a Liga Europa com algum amargo de boca. A intenção era fazer melhor. Provavelmente poderíamos estar com mais pontos e provavelmente ainda hoje poderíamos estar a lutar por uma qualificação. Essa, de facto, é a noção que temos que poderíamos ter mais pontos. Não que não fizéssemos tudo para o conseguir, porque fizemos. Já tivemos uma excelente participação em termos divisionais. Pedro Martins convocou todos os disponíveis para o confronto desta quinta-feira frente ao Borrugues, último jogo da fase de grupos da Liga Europa. Tchau, tchau.